MC Rariel da Naukranja! Olá pessoal, aqui é o Kevin BKT no OneThirtyFive E hoje estou aqui com MCs mais queridos MC Rariel, como é que você está? O evento de hoje é da Boston Strong Como que é para você sair lá de Brasil para vir aqui nos Estados Unidos depois da pandemia e voltar a casa? Bom, para mim é uma satisfação ver que aqui já está um estádio até mais evoluído que o país do Rio Não tem questão de pandemia, já está tudo começando a se colocar melhor, né? Dar um ar de esperança para o nosso país também Que a gente vai voltar agora para o Brasil depois do show de Aranã E a gente espera que tudo também se encaminhe para ficar desse mesmo jeito lá também, né mano? Tudo mais tranquilo, sem morrer morrer, sem ninguém ficar doente, né? É isso mesmo! Como que a música entrou na sua vida? A música entrou na minha vida através do meu pai Que ele era, quer que eu segura? Ele era músico também E daí, no momento que ele morreu, eu era bem novo e já me empolguei a fazer a mesma coisa que ele fazia Então, através do meu pai que eu comecei a fazer o meu sonho Que legal! Como que o funk entrou na sua vida? O funk entrou na minha vida porque ali no cotidiano, ao redor de onde eu morava Só rolava funk, só rolava rap, só rolava esse tipo de música O funk foi onde eu me senti mais, pode dizer, mais naturalizado, sabe? Me senti melhor, sabe quando você se sente bem? Eu me senti bem no funk Que legal! Foi muito bom, esqueci do funk É normal, né? Todo cantor faz um collab, né? Mas quem que você sonha fazer o collab? Bom, eu acho que tem muita gente que a gente sonha fazer um collab, né, irmão? É difícil até de falar assim, mas tem vários caras daí que eu gostaria de fazer uma música junto Pessoal do sertanejo, ó, pra alguém do sertanejo, porque eu acho que eu não fiz nenhum nome aqui Deu uma emplacada, né? Eu fiz isso O sertanejo teve lá na Praça, né? Estou sabendo que você tem um novo DVD, né? Que você vai lançar É... O que a gente espera nesse DVD? Bom, pode esperar que vai ter bastante coisa diferente pra quem é acostumado a assistir E tá habituado com os produtos de funk, assim, com as paradas de funk A gente tenta misturar teatro, a gente tenta misturar dança, tenta misturar a consciência ali nas letras Então vai ser um bagulho que vai dar muito orgulho aí pra todo mundo que é funk E aí tenho certeza que os dois que vão nos abençoar E aí vai sair a primeira música, 10 de dezembro Olha, eu fiz um sorteio e a ganhadora é a Amanda! Vem cá, Amanda! 1, 2, 1, 2, 3 ... Esse sorteio eu gostaria de agradecer o Kevin, Boston Strong Todo mundo pela experiência, todo mundo que faz parte Mariel, nossa, muito obrigada e valeu, gente Tá preparado pra fazer todo mundo dançar e cantar? Com certeza, esse é meu nome, chegou a minha hora, né? Agora é a hora, não posso amê-lo agora, né? É, tô preparado Que legal Pra fechar, pode você cantar Mação Verde? Com certeza, meu nome Ela se interessa que eu tô de Nike Escondendo a peça e essa sapeca Onde tá caçando, essa chave acendo O farol da América, no livro da nave Ela já interpreta que hoje tem festa É dia de baile, igual não tem Pode procurar, só colocadão Ela gosta da posição que eu vou colocar É que eu matei a charada do que ela quer Joga essa bunda pro outro e a canta do Viet Desse jeito Gente, isso foi MC Radiel no 135 Muito obrigado Amanda e MC Radiel Pra acontecer esse evento Muito obrigado Boston Strong Pra acontecer esse evento See you guys next time, bye Tchau gente Oi brilhnte aqui, meu nome é Vamo, Vamo eTO Vamo eTO Vamo eTO E sou quem tá feliz, eu vou ter uma ponta E eu estou te de pega Tá legal, vai Vamos ver A F8 seca, já tem o seu Oscar Já tem satinidade